Doutor Cláudio Lamar, que é presidente da OAB RS, é o grande anfitrião desta festa que está começando a recém aqui na Assembleia Legislativa do Estado, em comemoração aos 80 anos da OAB RS. Doutor Cláudio Lamar, que é cumprimentos, o senhor que está à frente da OAB há mais ou menos 5 anos, quase 6, não é? E já fez um excelente trabalho. Pode nos falar então desta grande trajetória de 80 anos que foi instalada aqui no Rio Grande do Sul, a OAB? Pois olha, Regiane, é uma história de muitas lutas, mas acima de tudo de muitas conquistas. Conquistas para a sociedade, conquistas para os advogados, um trabalho exemplar ao longo desses 80 anos de diversos dirigentes da OAB. E eu tenho que, neste momento, aproveitando exatamente a emoção destes 5 anos de gestão, destes 5 anos que eu tenho o privilégio de estar à frente da Ordem dos Advogados no Rio Grande do Sul, utilizar a emoção deste momento para agradecer, agradecer a todos aqueles colegas, dirigentes de ordem que integram a OAB do Rio Grande do Sul e que integraram esta instituição. Esta obra, a obra da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma obra coletiva. E, portanto, todos os seus atores devem ter, neste momento, o reconhecimento da instituição, o reconhecimento dos seus atuais dirigentes. E, portanto, coube a mim o privilégio de estar agora vivenciando, agora comemorando, agora experimentando exatamente este momento, que é o momento de celebração de 80 anos de uma instituição que, na sua própria história, está a própria história do Brasil, pelo que a Ordem fez, pelo que ela representa e pelo que representam os advogados. Dentro das comemorações vai acontecer a 6ª Convenção Estadual dos Advogados, que vai tratar exatamente isso. OAB RS, 80 anos, não é? E os novos rumos da advocacia também vai ser muito tratado por palestrantes ilustres que estarão aqui. Inúmeros palestrantes, renomados, os maiores juristas do nosso país hoje estarão aqui participando deste evento, da Conferência Estadual dos Advogados, que comemora os 80 anos. E nós procuramos também, neste ano e neste momento, nós estamos inovando. Começa pela própria abertura da conferência, onde nós estamos modificando o formato, ao invés de fazermos uma abertura formal, solene, com discursos, nós estamos fazendo uma abertura mais leve, onde nós estamos, através de uma peça, sonho de liberdade, 80 anos de história, contando exatamente a história desta instituição da Ordem dos Advogados, que foi, como disse e volto a dizer, construída por inúmeras pessoas, que são hoje relembrados nesta peça que estará abrindo a conferência. Até para os jovens terem conhecimento do que aconteceu em tantas décadas atrás, não é? É verdade. Tivemos também esta preocupação com relação aos jovens. Nós temos também uma atividade cultural, além da peça, muito intensa. Amanhã nós teremos um show, o show do Papas da Língua, na frente da sede da UAB, no Largo dos Açores. Nós teremos, no dia 12, na sexta-feira, um show do Ney Lisboa, também na frente do prédio da UAB, onde nós estaremos todos, de forma bastante descontraída, também comemorando. E, acima de tudo, é importante que seja dito, que seja lembrado, que este momento é comemorado, mas comemorado também de uma forma responsável. Ou seja, todo o custo desta conferência, ele tem no patrocínio a sua real dimensão. Ou seja, nós não estamos utilizando um real das anuidades dos advogados para construirmos toda esta programação extremamente intensa e que engloba, como disse, a parte técnica, científica e a parte cultural. Mas tivemos esta preocupação de responsabilidade com os recursos da ordem e encontramos inúmeros patrocinadores, encontramos inúmeras empresas parceiras que se dispuseram a patrocinar os 80 anos da UAB do Rio Grande do Sul. Excelente. Será, então, grandes comemorações, uma programação muito intensa. Parabéns, cumprimentos pelo seu trabalho, cumprimentos por essa data que o senhor hoje está à frente da UAB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Regine. Mas eu transfiro esses cumprimentos aos mais de 84 mil advogados do Rio Grande, aos 106 presidentes de ordem nesse Estado e a todos os dirigentes atuais e anteriores dirigentes da ordem dos advogados que construíram esta história riquíssima de 80 anos. Um grande abraço. Obrigado. Doutora Sulamita Santos Cabral, secretária-geral da UAB RS, queremos lhe cumprimentar pelo seu trabalho, juntamente com a sua equipe, neste evento em homenagem aos 80 anos da UAB RS e a 6ª Conferência Estadual dos Advogados. Parabéns. É, nós todos estamos, todos nós, a UAB e todos os 84 mil advogados, estamos comemorando mesmo os 80 anos da ordem, 80 anos da organização da UAB. Eis que ela foi organizada, a primeira ata de reunião foi o dia 11 de abril de 1932. Então, estamos comemorando mesmo 80 anos. E é muito importante este evento, a conferência e também esta peça teatral que nós vamos assistir hoje, porque ela mostra a trajetória da UAB, a UAB como um todo nesses 80 anos. E tem uma parte que se refere aqui ao Rio Grande do Sul. Então, nós falamos aqui no Rio Grande do Sul como surgiu a UAB, os nossos presidentes todos, e tem também uma menção especial ao papel desempenhado pelo doutor Justino Vasconcelos com o auxílio do cardeal Dom Vicente Scherer, na época, na época da Revolução, que graças ao trabalho do doutor Justino, centenas de advogados conseguiram ser soltos e nenhum advogado aqui no Rio Grande do Sul foi morto. Olha só que interessante. É um trabalho importante que as novas gerações precisam conhecer. Então, hoje eu estou muito emocionada porque o doutor Justino estará presente com a esposa e com os familiares, e nós esperamos assim que ele receba a homenagem de toda a classe. E também mostra o trabalho da ordem sempre como um defensor da liberdade. Em todos os momentos, a ordem sempre clamou por liberdade contra a ditadura, contra o arbítrio, querendo sempre justiça. E é, sem dúvida nenhuma, o maior evento jurídico do sul do país, não é? Sim, sem dúvida. E amanhã nós vamos ter no Plaza São Rafael, quinta e sexta, inúmeros painéis. E praticamente todos os assuntos palpitantes, desde as alterações do Código de Processo Civil, até mesmo um tema interessantíssimo, que é a influência do poder econômico no futebol. Até isso, passando por processo digital, consumidor, meio ambiente, enfim, as próprias prerrogativas dos advogados, tudo isso vai ser tratado. Agora, é um trabalho muito grande, mas é um trabalho conjunto. Muitas pessoas foram envolvidas. E eu também saúdo os nossos conferencistas, que vieram de todos os lugares do Brasil, até do exterior. E também aos advogados, especialmente os nossos conselheiros e os presidentes de subsessão do interior, que estão aqui presentes para nós, junto, comemorarmos essa data. Parabéns, então, por todo esse seu trabalho e estaremos na sexta conferência estadual dos advogados. Nos encontraremos lá novamente. Um grande abraço. Um abraço, Regina, mas naturalmente o momento jurídico tem que estar sempre presente em todos os momentos importantes da OAB. Doutor Luiz Henrique Cabanello Sul, tesoureiro da OAB RS, também está aqui nesta grande festa, comemorativa aos 80 anos da OAB do Rio Grande do Sul. Que linda festa, grandes comemorações, uma programação muito intensa, não é? Vai celebrar, então, os 80 anos da nossa OAB. Então, tudo bem, Rejane? É um prazer falar contigo, teus telespectadores. Realmente uma grande celebração, uma grande comemoração, uma grande festa e festa da cidadania. 80 anos da Ordem, 80 anos de história da Ordem no Rio Grande do Sul, 80 anos que nós comemoramos de forma infusiva, porque a cada dia desses 80 anos a Ordem foi protagonista na defesa da cidadania, na defesa daqueles anseios maiores da sociedade civil. Então, realmente temos que todos comemorar, não só os advogados. A sociedade gaúcha tem que comemorar. O senhor será coordenador de uma das palestras, não é? Dentro da sexta convenção estadual que vai acontecer amanhã, né? E sexta-feira também. Quinta e sexta, então, comemoração ainda dos 80 anos das Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Nos fale, então, a respeito destas palestras, destes nomes que virão renomados, palestrantes ilustres. Bom, juntamente com a comemoração dos 80 anos, nós estamos realizando a sexta conferência estadual dos advogados, e, portanto, a sexta conferência estadual da OAB do Rio Grande do Sul. Esta conferência, ela vai se desdobrar ao longo de dois dias, e temos a abertura oficial da conferência hoje, junto com a comemoração hoje, né? Exatamente hoje, no dia 11 de abril, dos 80 anos da Ordem. E a partir de amanhã, a partir de amanhã pela manhã e na sexta-feira, nós teremos inúmeros painéis em que nós vamos receber palestrantes, os renomados palestrantes, juristas de renomada e de conhecimento de todos nós, que vão nos brindar com palestras, com suas exposições, sobre vários temas. Temos temas tributários, temas constitucionais, de ordem constitucional, temas previdenciários, temas que dizem respeito ao exercício da advocacia, e um dos painéis que será coordenado por mim, dentro da conferência, é o painel que vai falar sobre prerrogativas, sobre o exercício da advocacia. Portanto, um painel que tem tudo a ver com os 80 anos da Ordem, né? Onde nós vamos falar um pouquinho e vamos ouvir o doutor Alberto Toron, ex-advogado, professor da USP de Direito Penal, ex-secretário-geral adjunto do Conselho Federal, na gestão do presidente César Brito, que será o palestrante nesse painel que eu coordeno. Mas, além desse painel, nós teremos inúmeros outros painéis, uma programação muito ampla, uma programação realizada com o intuito de trazer qualidade, trazer conhecimento, trazer informação, e, acima de tudo, trazer atualização aos advogados gaúchos. Muito bem comemorado, então, esses 80 anos, não é? A festa aqui hoje, também tivemos o grande expediente especial, não é? Proposto pelo deputado Marco Alba, e também a conferência, a sexta conferência estadual dos advogados, que daí encerra com chave de ouro, não é? Essas comemorações. Muito obrigada por mais uma vez, está presente no momento jurídico, grandes eventos estão aí pela frente, muito sucesso. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com os seus telespectadores novamente, e convido, reitero o convite a todos, não só os advogados, especialmente aos advogados e advogadas gaúchos, mas reitero o convite a toda a sociedade, para que participem conosco da conferência, que os temas são, além de serem temas inerentes à advocacia, são temas de interesse de toda a sociedade civil. Muito obrigado. Doutora Cléia Carpe da Rocha, conselheira federal da OAB RS, também está aqui prestigiando as comemorações dos 80 anos da OAB RS. Doutora Cléia, que foi a única mulher a exercer o cargo de presidente da OAB, aqui no Rio Grande do Sul. Cumprimento, a senhora também está de parabéns. Eu acho que toda a advogacia gaúcha e a advogacia brasileira, hoje é um dia muito especial, porque 80 anos de fundação desta grande seccional, que é a do Rio Grande do Sul, é a quarta em número de advogados inscritos, é muito importante, e também um significado, porque está sob o comando de Cláudio Lamarca, que tem feito um trabalho extraordinário em defesa da advocacia, em defesa das prerrogativas dos advogados e das advogadas, e também inserindo a ordem na cidadania. Esse trabalho extraordinário de Cláudio Lamarca, para nós, no ano das comemorações de hoje, dia 11, tem uma dimensão muito, muito, muito importante, e muito grata aos nossos corações. Sem dúvida. E a sexta conferência estadual dos advogados vai debater e muitos novos rumos da advocacia no país, não é? Vai, e no meu caso, eu vou coordenar um importante painel, que é o painel do quinto constitucional e a sua inserção para o aprimoramento da justiça, com o setor de aprimoramento da nossa representação do quinto constitucional, isto é, a participação da advocacia nos tribunais brasileiros. E é uma grande conquista, já existia desde a Constituição de 34, mas a Constituição de 88 delegou à OAB e também ao Ministério Público a representação da ordem, e no caso do Ministério Público, do Ministério Público dos tribunais. Isso, eu vou presidir esse painel, e nós vamos ter como debatedores, como espainelistas, Fernando Grigues da Fonseca, que é ex-presidente da OAB, nós vamos ter o desembargador pelo quinto constitucional, Gelson Rolim Stocker, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki, os ajuriges também vêm do quinto constitucional, quando aqui no Rio Grande do Sul assumiu uma vaga do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Então, renomados juristas do nosso país estarão presentes, não é, aqui neste evento tão importante para a ordem dos advogados aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por mais uma vez participar do Momento Jurídico, um grande abraço e parabéns. Eu fico muito feliz porque o Momento Jurídico está muito desde a minha luta da renovação da ordem que começou com Cláudio Lamarckia. Exatamente. A retomada, e eu lembro muito da nossa disputa eleitoral, que foi encantadora com a presença de vocês. E até hoje estamos sempre juntos e continuaremos. Vamos, porque nós temos o ideal. Exato. Um abraço. Um abraço a todos. Dr. Arnaldo de Araújo Guimarães, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB RS e também da CONCARD, que é a coordenação nacional das Caixas de Assistência dos Advogados. E esta comemoração, esta celebração dos 80 anos da OAB RS. O que o senhor tem a nos dizer? Olha, para nós é uma honra, acima de tudo, ser advogado e ainda participar de uma seccional que nem a nossa aqui do Grande Sul, onde nós temos muito o que comemorar desde o início dos anos 30. O painel que nós tivemos hoje demonstrou muito bem a nossa história de vida da Ordem dos Advogados, o seu nascedor lá no Instituto dos Advogados, alguns presidentes que combateram a ditadura, os direitos sociais, a legalidade. Então, só nos enche de orgulho. E nós, da Caixa de Assistência dos Advogados, que prestamos, na verdade, assim, somos corporativo ao nosso trabalho, né? Porque nós trabalhamos completamente para o advogado, para a saúde do advogado e seus familiares. Então, essa é a homenagem que a gente faz também aos advogados. Então, nós temos esse nosso coral maravilhoso, que ajuda a desestressar, né? Nós, hoje, com essa conquista do ISO 9001, isso aí é um... Também é uma grande celebração para a Caixa de Assistência? Isso aí é um sinônimo da preocupação que a nossa diretoria tem com o advogado. Então, nós, desde que assumimos, nós fizemos questão de prestar um serviço de qualidade internacional para o advogado aqui do Grande Sul. E nós tivemos também a alegria de contar com o convite nacional de presidir as Caixas de forma nacionalmente. Então, nós levamos pelo Brasil afora toda essa nossa experiência, todo esse nosso sucesso aqui do Grande Sul. Então, com certeza, nós temos muito o que comemorar hoje. Todos os advogados estão de parabéns nesse dia, então. Uma, que é a celebração dos 80 anos da OBRS, e outra, que é a certificação ISO 9001 conquistada. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos 80 anos. Com certeza, nós comemoramos os 80 anos de forma conjunta com a Ordem, porque somos a Ordem. Mas esse prêmio, dessa certificação, chegar no dia de hoje, é um presente para a Ordem que ela merece. Ela que nos acolhe, e estamos muito felizes. Um grande abraço e cumprimentos. Obrigado. E assim nós vamos encerrando a nossa cobertura da solenidade de comemoração aos 80 anos da OBRS. Agradecemos muito a sua audiência e a sua companhia. Agradecemos muito a sua audiência e a sua audiência e a sua audiência.